Sara, Sara, Sara Lina És o meu amor de lina Sara, Sara, Sara Lina Sara, Sara, Sara Lina És o meu amor de lina Sara, Sara, Sara Lina Ele quer o meu amor Ele quer o meu amor Ele quer o meu amor Ele quer de coração Ele quer o meu amor Ele quer de coração Ele quer de coração Os cabelos É que me iluminam Sara, 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 Alenha És o meu amor, Elina Sara, 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 Alenha Sara, 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 Alenha És o meu amor, Elina Sara, 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 Alenha Música Era quatro da manhã A gente Estamos de paródia Era quatro da manhã Para viver e para comer Sara, 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 Helena És o meu amor e linda Sara, 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 Helena Sara, 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 Helena És o meu amor e linda Sara, Sara, Sara